Morre aos 33 anos Sheila Gmak, que se envolveu em barraco no Leblon, em 2020. Sheila Gmak, a moça que ficou conhecida após se envolver em um barraco no Leblon, em 2020, morreu nesta quinta-feira, 26.1. Familiares deram a notícia por meio das redes sociais. Você se foi assim, tão nova e com muitas coisas para conquistar ainda. Vou guardar as melhores lembranças de você, prima. Sempre irei me lembrar do seu sorriso. Descanse em paz e que nesse momento você esteja confortável com Deus, escreveu um primo da empresária nas redes sociais. Relembre o barraco no Leblon. Um empresário chamado Will passeava em seu carro conversível com duas amigas, Sheila Gmak e Priscila Dornelis. Os três voltavam de um passeio de barco, e as meninas estavam de biquíni, rebolando de fio dental e trocando beijos no veículo. Quando o trio passou em frente a um bar, a arquiteta Aline Araújo jogou água em Sheila, que desceu do carro e agrediu a moça. Em seguida, o namorado de Aline foi atrás de Sheila e conseguiu arrancar a parte de cima de seu biquíni, situação que a deixou com os seios de fora. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Beckerhal, e até mais.